O que é o Cruzeiro do Brasil? Vamos para o Grupo C. São todos aqueles times do pote 1, considerados os oito mais bem ranqueados na América do Sul. Olimpia do Paraguai, no Grupo C, já ganhou três vezes. Em 79, 90 e 2002. Três vezes o Olimpia, por isso ele está ali na lista dos oito. Porque às vezes não se dá pouca importância ao futebol para jogar, mas foi três vezes campeão o Olimpia. E no Brasil nós temos com três títulos, nós temos o Santos, o São Paulo e o Grêmio e só. Com três títulos de libertadores. E o Olimpia conseguiu três títulos. O Olimpia e o Uruguai com muitos títulos. Esse é um multicampeão, como disse aí o apresentador, em castelhano. Então nós temos lá no Grupo A o River Plate, no Grupo B o Cruzeiro, no Grupo C o Olimpia e agora o Pearol. É o Grupo A. Sim? Sim. Passamos ao Grupo E, então. Mais um. Nacional do Uruguai. Outro multicampeão. Nacional do Uruguai. Outro multicampeão continental. Cabeça de série do Grupo E. Grupo E. Então já temos um, dois, três, quatro, cinco. Falta Palmeiras. Restando três. Palmeiras, Grêmio e a sede de Paranés. Boca Juniors. Boca Juniors. O Atleta de Verona, o Pote 2. O Atleta de Verona, o Pote 2. Já que pediu o brasileiro, aí temos um. Aí está. Palmeiras. Palmeiras. Cabeça de chave ali no Grupo F. É sempre bom lembrar que vai para sorteio, porque antes se seguia na fase seguinte, chaves um, dois, três e quatro. Depois cinco, seis, sete, oito. Vamos lá, restando o Boca Juniors. Vai aparecer o Boca Juniors agora. O River Plate, que já era a cabeça de chave do Grupo A. O River Plate, que por ser campeão, já era, já seria de qualquer forma, cabeça de chave número um. Estão restando o Grupo G e H. Boca Juniors. Falei que vinha o Boca. Palmeiras Juniors, cabeça de Grupo G. Aí todo mundo anotando o Grupo G. O Grupo A. O Grupo Juniors sobrou no Pote ali o oitavo, cabeça de chave. Aparecerá outro equipe que também foi campeão da Mano de Scolari. Que vem aí, então. O Grêmio de futebol, Porto Alegre. Esse outro tricampeão da Libertadores. Então nós temos o Cruzeiro como cabeça de chave do segundo grupo. O Grupo B. Agora ele tá chamando o Roque Santa Cruz pra ajudar ali no sorteio. O Cruzeiro com o Grupo B. Toda vez que eu vou olhar, eles cortam a imagem. Palmeiras tá no F e o Grêmio tá no H. Me ajuda, Paulinho. Palmeiras tá no F. Palmeiras tá no F. O Grêmio tá no H. O Grêmio tá no Grupo H. Tá faltando um, tá não? Cruzeiro. Cruzeiro. Palmeiras e Grêmio. É um dos três que tamão aí. Estamos no Pote 1. Nesse Pote 1. Ali, então. Grupo B lá, o Cruzeiro. Tá naquela parte. Sorteado no mesmo grupo. Quando a gente vai olhar ali, eles cortam. Fala, cara. Não, eu tô pensando aqui. Tem os grupos formados e depois tem o lado de Chaves, não é? Assim, tem a turma de cá, tem a turma de lá. O Palmeiras tá na turma de lá com o Boca e com o Grêmio. Com o Boca e com o Grêmio. Pra chegar numa final, ele vai ter que provar a língua. Não é isso? Vamos lá que saiu o Internacional aqui, ó. O Internacional vai pro grupo do River Plate, hein? Em 2006, 2010. Ou agora vai sortear o grupo, galera? Não, já saiu lá, ó. Presente, então, do grupo do River Plate. Já começou. Ele pode ter o emparcelamento. Já começou um grupo da morte ali, ó. Com o River Plate Internacional. Logo no grupo, do grupo 1. Emelec, do Equador. Emelec, vai pro grupo do Cruzeiro. Nesse momento, o argentino não pode cair em grupo de argentino. Brasileiro não pode cair em grupo de brasileiro. Por isso, o Inter foi sorteado e foi pro grupo do River Plate. O Emelec foi sorteado e foi pro grupo do Cruzeiro. Cruzeiro se dando... O torcido do Cruzeiro deve ter gostado. Mais que a do Inter. Mais que a do Inter, pra pegar o River Plate. O esporte em cristal, ao grupo C. O esporte em cristal. Nós estamos no grupo C. Vai aparecer lá. O grupo C tinha o Olimpia. O esporte em cristal. Um time paraguaio. E um time peruano. É. Sem problema. Vamos lá na sequência. Flamengo, do Brasil. Flamengo. Não é. Time brasileiro. Peharol. Flamengo vai jogar com o Peharol. O Júnior, por exemplo, não tem boas lembranças de Flamengo e Peharol. Flamengo foi campeão em 81. Da Libertadores, em 82, na semifinal, perdeu no Maracanã, semifinal pro Peharol. Faz tempo pra ele, Flamengo. Galvão, esse... Segundo jogo. Galvão, em casa. Galvão, esse rapaz aí é brasileiro. É. É o Fred Nantes, que foi do Comitê Organizador da Copa do Mundo. Do Paraguai. Ser o portê do Paraguai. Temos dois brasileiros trabalhando nessa apresentação. A Bárbara e ele, e o Nantes. Ele é o diretor de competição da Comebol. Deram importância ao idioma. Adversário do Palmeiras agora. Nosso idioma. Adversário do Palmeiras vem aí agora, hein? Nacional tem ali o Serro Portenho. Vamos ver quem vai cair com o Palmeiras. Ô, sona, hein, ali aí. Não, não necessitamos passar para o próximo grupo. Presidente que não gosta de aparecer. Adversário do Palmeiras. Atlético Paranaense. Não pode. Temos que passar para o grupo... Vai pular. Vai para o grupo seguinte. Vai para o grupo seguinte. Vai para o... Ih, pegou o Boca. Já tem dois brasileiros. Inter pegando o River. E vai lá para o Boca, o Atlético Paranaense com o Boca. Não ocorreu o Atlético Paranaense. Ou é Palmeiras ou é Boca. É. Como não pode cair no... E o Atlético é muito, é forte, cara. Ganhou de forma brilhante. São Lourenço. São Lourenço. Quem é? São Lourenço. Palmeiras com São Lourenço. Está de bom também. Mais uma vez, um confronto de brasileiro com o argentino. Gente, veja o seguinte. Os times mais fortes saem desses dois potes. Porque depois a medida que vai passando, vem os times mais fortes. Quer dizer, vem São Paulo e Atlético Paranaense. Que a gente acredita que passam pela primeira fase. Universidade Católica. Para o Grêmio. É com o Grêmio? Sim. Então nós temos o Inter com o River Plate. O Cruzeiro com o Emelec. Me ajude aqui. O Flamengo com o Pearol. Olha lá. Cruzeiro, Emelec. Isso eu já falei do início. O River Plate e o Inter. São Lourenço. Cruzeiro, Emelec. Flamengo e Pearol. Palmeiras e São Lourenço. O Atlético Paranaense com o Boca Juniors. E o Grêmio com a Universidade Católica. Até agora me parece que o Flamengo está com o adversário mais... Aí nos oito grupos já temos os seis brasileiros que aí estão. Agora vamos esperar o desempenho de Atlético e de São Paulo. Para que eles possam chegar. Para ver onde eles entrariam aí. Aliança Lima do Peru. Aliança Lima do Peru. Esse Aliança Lima do Peru deve ser falado. Estou bem de vida aqui, viu? River Plate Internacional. Estou bem de vida aqui. O que eu vim fazer aqui, né? Estou legal. O que eu vim fazer aqui, né? Para que eu me classifiquei? São três do grupo B. Vamos ver. Huracan da Argentina. Huracan da Argentina. Integrar o grupo de Cruzeiro, Emelec e Huracan. Está bom para o Cruzeiro, hein? Está indo bem o Cruzeiro. Saiu bem para o Cruzeiro, hein, Maurício? Está indo bem, está indo bem o Cruzeiro. Está indo bem o Cruzeiro no sorteio. Huracan atualmente é o quarto colocado do campeonato argentino. Não é melhor que ele vê preto que em Boca Juniors, né? Rodói Cruz da Argentina. Rodói Cruz da Argentina, mas para o grupo de quem? Olimpia de Paraguai, esporte em cristal, dependendo. Júlio, torcendo o sorteio. Olimpia, esporte em cristal e Rodói Cruz. Esse, por enquanto, é o grupo mais baba. Agora vem o grupo do Flamengo. Vamos ver Flamengo, Peharol e... LDO de Quito, do Equador. LDO de Quito. O problema da LDO de Quito é mais com o Fluminense. Ele teve tudo para ser campeão do Maracanã e perdeu nos pênaltis. Não é mais o mesmo, mas é... É duro, mas sem brincadeira é um grupo complicado. Flamengo, Peharol e LDU. Zamora, da Venezuela. Zamora, da Venezuela. Zamora, da Venezuela. O Zamora foi ali com o Cerro Portenho. O Flamengo, o Ferro e o Zamora. É um grupo de razoável para ruim. É de razoável para meia boca também. Vamos ver o Palmeiras agora. Com o qual? É de razoável para ruim para ser bem elegante. Bem elegante. Júnior de Barranquilha, da Colômbia. Júnior de Barranquilha, da Colômbia. Esse é o Palmeiras. Ah, não. É, Palmeiras ali. Palmeiras, São Lourenço. O grupo está ficando forte. Palmeiras, São Lourenço e Júnior de Barranquilha. Grupo forte. É obrigado, esse grupo. Antes do Dependente de Medellín. No grupo G. Até aqui temos a Boca Júnior e Atlético Paranaense. Vamos lá para o grupo G. Já tem Boca e Atlético Paranaense. Jorge Wilsterman, da Bolívia. Vai subir. Só altitude. É, só altitude. O Atlético e o Boca vão ter que subir o morro para jogar. E não é tanto assim, não. Não é muita diferença, não. Jogou lá, Júnior. Não é tanta coisa assim, não, né? Esse que é abordado. E está bem abaixo do nível de Boca Júnior e Atlético Paranaense. Vamos ver do grego. Lembrando sempre que classificou dois. É, classificou dois, mas estou dizendo. Rosário Central. Rosário Central da Argentina. Para o Grêmio. Esse é chato. Olha, esse é enjoado. É enjoado. O Grêmio está com Universidade Católica e Rosário Central, no mesmo grupo. Está bem. Está bem. Pode cair o outro brasileiro num desses grupos. Rosário Grande não está bem com Universidade Católica e com... Rosário é complicado, mas o Grêmio tem um grande time. Está bem, não está, Roberto? Está bem. Se a gente tem toda essa experiência, se a gente estivesse na Argentina... Foi campeão no passado e se o juiz vai no VAR, aquele gol de mão não vale e o River não estava lá em Abu Dhabi, coisa nenhuma. Se a gente, olhando o programa na Argentina, eles teriam dizendo assim, pá, o grupo do Grêmio está forte. E agora, quer saber de uma coisa? Agora vai classificar o G4. Pode ser o São Paulo. São Paulo passar pelos dois aniversários? Ele vai para o grupo... Ele vai ser o G4. Deportivo Lara, da Venezuela. Deportivo Lara, o grupo de Cruzeiro, Emelec, Huracan... Então o Cruzeiro fechou com Cruzeiro, Emelec, Huracan, Deportivo, Lara... Nada para reclamar do Cruzeiro. Muito bom, Cruzeiro. Mas olha lá aquele grupo de lá da entrada com o River Plate, Internacional, Possibilidade de São Paulo, o outro eu não quero nem saber. Universidade de Concepción, Chile. Tragérico. Olha lá, Olímpia, Esporte de Cristal, Rodóis Cruz. Esse é outro que podia estar jogando até outro campeonato, né? Esse grupo aí vai ser difícil... Esse é outro que podia jogar até outro campeonato. Agora é do Flamengo, Flamengo. Olha, o Atlético está no G1. São Paulo era no G4, o Atlético está no G1. Bolívia 2. Bolívia 2. Esse é o Bolívia direto. Que é aquele que vem da Bolívia e vai direto para a fase de grupo. Então, Peharol, Flamengo, LDU de quinto e Bolívia 2. Júnior, está de bom tamanho para o Flamengo? Não é difícil, não. Quem quer ser campeão não pode reclamar desse grupo. Não, é... Você tem que pensar em você. Eu acho que da mesma forma como Peharol e LDU... G1. A gente caiu no grupo do Flamengo. G1. Opa! Aí, então... Está bom para o Atlético Mineiro, hein? Ficou bom para o Galo. Ficou bom para o Galo. Nacional Uruguai, Serro Portenho. Zamora. É Zamora ali? Zamora. E o Atlético passando pelos dois... Tá, sai beleza ali o Atlético. Agora é do Palmeiras. Nós vamos ver o do Palmeiras. Está encardido. Deporte Tolima. Teremos que passar para o grupo G. Vai ter que pular. Vai ter que pular. Porque já tem o Júnior de Barranquilla e não pode entrar o Tolima. Vai para o Tolima. Então ele vai para lá. Boca, Atlético Paranaense, Jorge Wilson, irmão de Tolima. Está bom demais para o Furacão. Está bom demais para o Atlético Mineiro ou não? Boca e Furacão. Não está bom? Está ótimo. Ficou de bom tamanho. G2 já não me lembro mais nem quem é. Eu lembro que o G1 era Atlético Mineiro. O G4 era São Paulo. O G2, o G3, alguém se lembra aqui? Não. Olha lá, quantos times ele falou? Pode ser. E agora, na chave do Grêmio, o Palmeiras vai pegar um desses que vem nessa classificação do G2. E o Grêmio terá a Universidade Católica, a Rosário Central e um ganhador do G3, que é aquele que vem lá de trás, também não ficou tão ruim assim para o Grêmio. Nada ficaria ruim para o Grêmio, porque o Grêmio é um grande time. Eu acho que esses times brasileiros que aí estão, esse time brasileiro que aí estão, o Internacional que está na chave dura ali com o River Plate, o Cruzeiro que vai seguir perguntando, tinha um grupo razoavelmente fraco, agora a nossa produção vai montar, porque o sorteio já foi feito. O que nos interessava, o sorteio está aí, a Libertadores, a Taça Bonita, nós vamos montar então os grupos.